E aí, pessoal? Vamos lá para mais um vídeo? Vamos continuar aquela série Quanto eu gasto para construir uma casa? Hoje vamos estar falando aqui sobre telhado, né? Essa parte aqui, né? Todos são interessantes, mas essa é que o pessoal sempre me pergunta Quanto eu gasto para fazer um telhado? Quanto eu gasto para fazer um telhado? E, como se diz, né? Está bem mastigadinho aqui Eu vou estar aqui passando para vocês os valores Lembrando a vocês que essa casa tem 132 metros e 50 centímetros quadrados É uma obra num poste, assim, um tamanho bem bom Um tamanho padrão, digamos, né? Já fiz caso aí de quase 300 metros Mas... De menos um pouquinho Mas essa é uma média que eu costumo fazer Essa metragem aí de cento e poucos metros É... Vamos falar aí do telhado? Nesse telhado foram gastos aí 2.400 telhas de uma face Que ficou no valor aí de 6.880 E 220 telhas Dupla face 220 telhas que ficou em 855 reais A dupla face a gente costuma usar na... Digamos, a primeira telha dentro do beiral A primeira porque o telhado a gente começa de baixo, né? Para cima, então... É a primeira telha que fica em volta Do beiral da casa A gente coloca ela com duas faces Então ela fica a parte de baixo, branca e a parte de cima Da segunda telha em diante não há necessidade, né? Aí é a telha de uma face só E 150 punheira Punheira ou felote, né? Como a gente costuma falar Essa 150 punheira ficou no total aí de 1.180 reais E vamos, né? A parte onde o pessoal, né? Tem mais medo Que é a questão da madeira Madeira Foram gastos aqui de madeira 7.070 reais Lembrando a vocês o seguinte Essas madeiras foram guajará Guajará é a madeira mais comum De se usar aqui na nossa região, né? É guajará e maçaranduba Só que pelo preço da maçaranduba Mas ninguém usa E a guajará tem de bem Eu devo ter feito em mais ou menos Mais de 50 telhados recentemente E desses 50 Duas pessoas Usaram a maçaranduba, né? Uma porque foi um telhado Aparente Foi um telhado aparente Com madeira Preparada, né? Pra ficar aparente Aí usou maçaranduba E o outro Porque o rapaz Ele tinha aí uma Um trauma, né? Com cupim E ele só queria maçaranduba Queria maçaranduba Então a gente Acabamos usando Mas O mais comum De se usar É o guajará Aí nessa parte Aqui também do orçamento Entrou as caixas D'água, né? Foram três caixas D'água De mil litros E os pregos Pra tênis ali, né? Prego 15 por 15 E prego De aço também Que a gente compramos Essa parte das caixas Junto com os pregos Deu um total De mil duzentos e oitenta reais Esse telhado Ele teve três calhas E foram usadas Chapa de alumínio Pra fazer a calha Que ficou Um total De Quatrocentos e cinquenta e um reais É um telhado Esse telhado Eu botei um vídeo Aí no canal É um telhado Oito águas Então essa parte Do telhado Impulindo As três caixas É Ficou no total Aí De dezessete mil Novecentos e seis reais Esse valor Foi o total gasto Aí no No telhado E Ficou um telhado Aí que eu posso dizer Top, né? Top É o rapaz Que sempre tá fazendo Telhado pra mim Ele Eu Ele já fez muito Telhado bom Muitos Mas esse aí Eu falei com ele Que ele caprichou Mais ainda A gente vai praticando Cada dia É por isso que eu digo Que a consultor civil A gente aprende Cada dia Cada dia que você vai Pra obra Você aprende Que você tá aprimorando E eu falei primeiro Que esse aí Realmente ele caprichou Ele tá de parabéns É Mas esse é o Quanto mais a gente pratica Mais a gente Vai ficando bom Aqui Espero ter ajudado Vocês aí Com essa parte Do telhado O pessoal vai construir Um telhado colonial Ficou bem explicado Nessa parte Também De material Que foi gasto Quando eu falei Da madeira ali Eu não sei se eu Especifiquei Mas a madeira Tá incluso Toda a madeira Do telhado A parte de ripa Caiba E perna De três É um telhado Em cima De laje Então eu só uso Perna de três Eu não vejo necessidade De usar uma madeira Mais grossa Mais grossa Do que uma Três por três Então Porque ele tá sempre Fica fácil De apoiar ele Porque tá na laje Toda distribuída Então Eu só uso Esses três tipos De madeira Três por três Caiba E rio Só Que deu aquele total Que eu falei pra vocês E pessoal Mais uma vez Eu vou falar pra vocês Eu Fiquei um tempo Sem gravar vídeo Devido a Primeiro período Foi por escolha própria Segundo Por correria de trabalho Correria E a cabeça Não tava Assim Boa Pra tá parando Gravando Fazendo um detalhamento Aqui dos materiais Então eu A cadeia Tentei ficar Sem gravar vídeo E a obra Também Essa obra Eu acabei Também Deixando de gravar Vídeo na correria Eu tenho Até que Andei fazendo Os vídeos Não curto Mas pretendo Fazer um vídeo Mais detalhado Eu tô na fase Da pintura E finalizando Também a parte De revestimento E piso Falta pouquinho Essa semana Se Deus quiser Essa semana Eu consigo acabar Essa parte De revestimento E aí vai ficar Elétrica Pra finalizar Que a elétrica Também tá Bem adiantada E o que vai faltar Mais mesmo É a parte Da pintura Mas a elétrica Piso E estalaportas Isso aí talvez Mais uma Duas semanas Eu finalizo tudo Aí vai ficar A pintura Que vai levar Mais uma Uma ou duas semanas Se Deus quiser Pra mim terminar E como sempre Eu acabo esquecendo De gravar Na correria E eu Essa obra Eu falei assim Vou gravar Vídeo diário Mas não dá Ainda mais eu Botando a mão na massa Eu já chego lá E já começo A organizar As coisas E começo a trabalhar E quando vem Já dá Meio dia Meio dia E eu venho almoçar Volto uma hora E quando vem Já dá cinco E eu tô saindo lá Seis Seis e pouca Quando só sai lá Quando vem Já tá ficando escuro Aí eu me lembro De gravar um vídeo Mas não dá pra gravar Com escuro Esse tempo Agora tá escurecendo Cento Cinco Cinco e meia Cinco e quarenta Dependendo do tempo Já tá Já tá escurecendo E eu não Acabo esquecendo De gravar vídeo Mas eu pretendo Tá aí né Fazendo um vídeo Mais completo dela Mostrando a fase De A parte De acabamento Essa semana Eu deixo fazer um vídeo Com calma E mais completo Pra tá mostrando Realmente a fase Que essa obra tá Graças a Deus É uma obra Que tá andando assim Basicamente Dentro do prazo Graças a Deus Apesar de eu ter Tido um Contratempo Aí com o pintor Então Mas eu tô Botando a mão Na massa lá Pra pintar né Na massa mesmo Que eu tô aplicando Massa corrida Eu tô Então eu tô conseguindo Recuperar aí Graças a Deus Eu vou tá trabalhando No sábado aí né Provavelmente até sábado Que vem Que é feriado Eu vou ver se eu tô Trabalhando lá Pra conseguir né Tá Mantendo a obra No prazo aí Mas desde já Agradeço a todos Vocês aí E Eu já esqueci né Já gravei dois vídeos Esqueci de agradecer A todos vocês aí né Que eu tava com a meta De chegar a 10 mil inscritos Até o final de julho 10 mil inscritos Era a minha meta E graças a Deus né Primeiramente a Deus E a segunda A todos vocês aí Que me seguem Que eu não consegui Chegar a 10 né Eu ultrapassei Na realidade Não foi só 10 Cheguei a 11 mil inscritos E o canal continua né Crescendo né Aos poucos Tá indo Tá crescendo Então eu só tenho A agradecer A todos vocês aí Que me seguem O pessoal tá sempre lá né Comentando Perguntando Eu ajudo no que eu posso E como eu sempre digo Pra vocês né Eu tô disposto a ir ajudar É No que eu posso No que eu entendo No que eu aprendi Tô sempre passando dicas Esse dia eu tava até Conversando com um rapaz né Eu nem sei da onde ler Na verdade Ele me chamou Pra tirar algumas dúvidas Sobre Ele tá fazendo uma obra De dois pavimentos E queria tirar uma obra Uma dúvida Sobre a estrutura Que usar Mas pelo que eu conversei Com ele também Ele tá bem entendido No assunto Ele só queria mesmo Ter certeza Do que ele tava fazendo Ele tá no caminho certo Eu ajudei no que eu pude E Digo aí a vocês aí né Quem tiver alguma dúvida Que tiver dentro Do meu conhecimento aí Eu tô disposto A lhe ajudar E Desde já Agradeço a todos vocês Fique com Deus E até o próximo vídeo E não se esqueça Você que não é inscrito Aí no canal Se inscreve aí Dá aquele like Dá aquela força Aí pro canal Continuar Acrescendo Cada dia Mais e mais Tchau 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 Obrigado.